Legal. Boa noite, meu nome é Erika, eu sou consultora de negócios e de marketing aqui do Sebrae São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês, terminando, fazendo a última palestra do dia do Congresso Online, que começou ontem. Hoje nós vamos falar sobre cidades criativas e planejamento urbano, tudo bem? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque ele tem tudo a ver, ele converge quando a gente fala principalmente de turismo. Então, qual que é o objetivo da palestra? Fornecer dicas ao empresário de como o seu empreendimento pode contribuir para deixar as cidades mais criativas e atrativas para o turista. Então, hoje, durante o dia, vocês ouviram muito os outros palestrantes falarem sobre experiência, sobre criatividade e hoje é uma palestra que também complementa todo esse assunto. na verdade, fecha um pouco todas essas questões de criatividade, porque a cidade, ela converge, na verdade, quando um turista, ele decide para onde vai passar suas férias, aonde vai passar seu final de semana, a primeira coisa que ele pensa é qual o local que ele vai, para onde eu vou. Então, a cidade, ela converge para relação ao turismo. Então, a gente vai dar dicas nessa palestra de como o seu empreendimento, ele pode, está travando aqui, de como o empreendimento, ele pode contribuir para a cidade se tornar mais criativa e ela competir melhor dentro desse mercado turístico, tudo bem? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho, vou explicar para vocês o que é uma cidade criativa e dar um breve histórico de onde surgiu esse conceito. Esse conceito de cidade criativa, ele surgiu na década de 80 e ele começou a eclodir, principalmente nos Estados Unidos, depois foi para o Reino Unido, para a Austrália e é um assunto que ele não tem um conceito ainda formatado. Existem vários profissionais, pesquisadores, né, no Brasil e no mundo todo que discutem esse assunto. Uma delas é a Ana Carla Fonseca, ela é brasileira e ela tem muitos, ela tem livros, faz palestras sobre esse assunto. E foi da onde, né, muito que eu tirei como base para conceituar essa palestra. Então, como eu falei, a cidade criativa, ela surgiu, na verdade, esse conceito surgiu principalmente na década de 80 e ela vem sendo, esse conceito vem sendo melhorado ao longo dos anos. É só isso para contextualizar, né, na verdade, o intuito da palestra não é aqui tá falando que tá normal. O intuito da palestra não é conceituar, né, debater, né, o que é uma cidade criativa, o que não é, mas principalmente fazer com que vocês pensem como vocês podem inserir melhor e melhor o seu empreendimento. Ok? Então, para contextualizar, vamos aqui para o próximo slide. As cidades criativas com o modelo dinamizador do destino turístico. Existem vários pesquisadores que falam que uma cidade é criativa, principalmente quando tem artistas dentro da cidade pensando a cidade. Mas, na verdade, o destino turístico que a gente considera aqui, que é esse aqui é um ecossistema criativo da fonte de Selá de Cunha de 2010 e que foi citado numa dissertação de mestrado da Joana Felipe Ferreira do Instituto Politécnico de Tomar, que é uma faculdade, né, um instituto de Portugal. Então, o que ela comenta nesse ecossistema? Que para você ter um local criativo, você precisa ter três pontos de convergência, que seria a criatividade individual. Então, é tudo que são as pessoas, de uma forma geral, né, o intelecto, a identidade, as pessoas que estão na cidade, que têm essa característica, essa identidade. A criatividade empresarial. Então, são como as indústrias, as empresas, de uma forma geral, elas podem contribuir para tornar a cidade mais criativa. E a criatividade urbana, que seria os lugares, os territórios criativos, que isso tem muito a ver com o papel que o governo, de uma forma, desempenha dentro da cidade, tornando ela mais atrativa para o turista. Então, esses três pontos, quando eles convergem, né, quando eles estão unidos de uma forma geral, você consegue ter um local mais criativo. Então, o que a gente fala aqui, que são os classes criativos. Claro, existem pesquisadores que falam que uma cidade é criativa, principalmente quando tem um... Os artistas, de uma forma geral, eles estão interferindo dentro desse sistema. Mas, na verdade, o que eu considero também o que torna uma cidade criativa, é quando essa criatividade, ela perpassa por vários setores, como educação, a própria economia, a saúde. Então, todos esses fatores, elas fazem com que a cidade se torne criativa. Não apenas a interferência desses artistas, desses pensadores, né, que trazem essa criatividade cultural para dentro da cidade. É um pouco o que mostra dentro desse cluster, né, que está falando que a união, a convergência desses três pontos, a individual, a empresarial e a urbana, que fazem com que a cidade se torne criativa. Então, quando você tem uma cidade criativa, ela acaba sendo mais atraente para o turista. Como eu falei, né, no começo da palestra, a cidade, elas competem entre si. Então, se você tem um seleneiro, um gasto que você, né, tem para você viajar, você vai definir, você vai escolher a parte de qual cidade é mais atraente para você. Qual é a cidade que você gostaria de ter para ter uma experiência memorável. Porque você tem apenas um recurso, então você precisa decidir. Então, aquela cidade que consegue se destacar pela criatividade, ela consegue trazer retorno econômico e financeiro, tanto para as pessoas, para os empreendimentos, para a comunidade, de uma forma geral. Então, isso é um ponto muito interessante e que realmente fazem elas se destacarem nesse mercado onde há muita competição. Ok? Então, vamos para os próximos slides aqui. Então, aqui tem alguns pontos. O que torna uma cidade criativa? Esses pontos, eles foram mencionados pela Ana Carla Fonseca, junto com o pesquisador americano Rich de Florida. Na verdade, esses mesmos tópicos, eles descrevem dentro do livro da Ana Carla Fonseca, que chama Cidades Criativas Perspectivas. Esse livro vocês podem baixar pela internet, também em PDF, ele é gratuito. E também tem o livro físico. Então, esses pontos que eu vou mencionar agora foram destacados no livro e também nessa entrevista que foi mencionada na revista Época Negócios. Então, um dos pontos que eles consideram que é importante, o que faz com que uma cidade se torne criativa, é a questão da inovação. E essa inovação, ela pode ser científica, cultural e social, como registro de patentes, novos produtos e projetos tecnológicos, realização de mutirões, ter moedas sociais e gêneros musicais inclusivos. Então, o que é inovação? A inovação, necessariamente, ela envolve recurso financeiro. A inovação pode ser de processos que, assim, fazer diferente aquilo que habitualmente se faz. Então, você pode inovar de diversas formas. Então, quando você tem elementos dentro de uma cidade que tem esse intuito de inovação, você está contribuindo para que a cidade seja mais criativa. A questão da conexão, que eu acho que esse ponto é extremamente importante, que é a ligação eficiente entre o local e o global. Mobilidade, espaços públicos vivos, inclusão social e digital. O que é isso? O que acontece muito é que, quando as cidades vão planejar turisticamente o seu espaço, elas não pensam em conjunto. Então, o engenheiro pensa de uma forma, o ambientalista pensa de outro. Então, não há uma integração entre todos esses personagens dentro da cidade para que realmente se tenha uma conexão, uma identidade. Que a pessoa, quando chega na cidade, ela consiga se sentir que ela está num lugar único, não num lugar diferente, onde há diferentes personagens. Então, assim, tudo converge. Então, quando você chega, por exemplo, num Rio de Janeiro, você tem aquela imagem, aquela identidade da cidade. Porque, de alguma forma, aquele espaço ali se conecta. Então, tudo faz lembrar aqueles ícones que estão sendo mencionados. Outro ponto, a cultura. Setores criativos devem gerar impacto na economia geral, como a moda, na indústria, texto. Isso agrega valor e propicia um ambiente inovador. Bem-estar e identidade são valores intrínsecos à cultura. Então, assim, a cultura é inegável, né, que ele é um ponto primordial, é um ponto primordial para você tornar a cidade mais criativa. E essa cultura, como falou aqui, perpassa por esses diversos setores, como moda, né, na indústria, textos, enfim. Então, esse é um outro ponto que é importante. Um outro ponto importante, talento. Então, é medido pela quantidade de patentes, doutores e profissionais de setores tão variadas como engenharia, teatro, biotecnologia, educação, arquitetura, moda, cinema. Então, como eu falei anteriormente, Então, a cultura não é somente de artista, são diversos profissionais que estão envolvidos e de tornar, de fazer dentro de cada setor que faz parte da cidade, um local mais criativo. Então, são os talentos individuais das pessoas que vivem naquela cidade e que têm aquela identidade. Na verdade, a identidade da cidade é que vai dar o tom de qual é o formato que você quer apresentar para a comunidade, qual é esse diferencial que você quer dar. Então, o talento é super importante. Então, muito mais do que coisas físicas, as pessoas, elas são extremamente importantes. É preciso se valorizar as pessoas que estão na cidade, porque elas que são os ingredientes para tornar a cidade mais criativa e de dizer, principalmente, o que elas querem mostrar para o turista, né, a questão da cidade. A tolerância, que é um outro ponto aí que eles comentaram. Avalia quão secular ou individualista é a cultura de um lugar pelos valores tradicionais, como religião e nacionalismo. Individuais, como auto-expressão, democracia, presença de boêmios. Então, assim, a cidade, ela se tolerante e aberta às novas ideias. Então, a gente precisa, para você trabalhar a criatividade, você precisa estar aberta ao novo, aberta a receber novas pessoas, aberta a receber novas formas de se trabalhar no mesmo espaço. Porque hoje, o que acontece muito é que a sociedade, ela tem se desenvolvido, né, assim, não é que a cidade tem se desenvolvido, isso é fato. Na verdade, a cidade, o perfil do turista, ele tem se modificado ao longo do tempo. Então, a gente saiu de uma era que era industrial para uma era da informação. Então, as pessoas, quando vão para as cidades, a maioria das vezes, elas já vão com todas as informações que elas querem ver. Então, quando ela chegar num local, ela precisa experimentar esse espaço. Mas para experimentar, né, para a gente conseguir locais, né, a cidade ser um local onde a pessoa possa experimentar, precisa ter essa tolerância. Tudo bem? Então, a última parte aqui, a tecnologia. Mede o nível de projetos, de pesquisa, desenvolvimento e de inovação em ciência, cultura e sociedade. Então, a tecnologia está muito envolvida, né, nesse processo de criatividade. Então, ela ajuda a criar espaços diferentes, né, como vocês estão vendo aí nas fotos dos slides. Então, esses ícones aí mostrando, né, que a tecnologia ajuda a tangibilizar o que era antes intangível. Então, ela expressa, né, você consegue, de alguma forma, experimentar esse espaço. Vamos lá. Aqui também, esse gráfico também foi tirado, né, dessa dissertação de mestrado, da Joana Filipe Ferreira Santos. Então, aqui, ela faz um gráfico mostrando qual que é o modelo tradicional de cidade e qual que seria o ideal de um modelo criativo. O modelo tradicional, a gente fala assim, em relação a políticas. Políticas de desenvolvimento local e regional. E aí, no modelo criativo, políticas integradas de desenvolvimento local e regional. Integrada por quê? Foi como eu falei anteriormente. Você, quando você vai criar uma ponte na cidade, você não vai conversar só com o engenheiro. Você vai chamar todas as pessoas que são interessadas naquele espaço e tentar, de alguma forma, deixar essa ponte mais agradável para o turista também. Então, tem que convergir. Você não vai fazer um... Ela vai ser de utilidade, né, que é a ponte, mas também ela pode se tornar um atrativo turístico. Então, você tem políticas integradas. Não é uma única forma de se trabalhar. Eu não vou comentar todas, eu vou escolher aqui alguns para a gente comentar aqui. Gestão de empresas e organizações. Gestão criativa das empresas e organizações. Então, você vai fazer a gestão da sua empresa, não de uma forma tradicional, mas de que forma você pode embotir a criatividade para que essa sua gestão, ela seja diferenciada e ela traga resultado econômico para o seu município, para a sua cidade, de uma forma geral. Outros pontos aqui. Marketing territorial, marketing territorial e branding. Na verdade, o que seria isso? Então, assim, você vai fazer um marketing para divulgação da sua cidade, que seria o modelo tradicional. E o modelo criativo é o quê? Você vai tornar a sua cidade uma marca. É como aconteceu em Curitiba. Curitiba, hoje, ela é uma marca. Ela é reconhecida pela Unesco como uma cidade voltada para design, né? Referência em design. Por quê? Ela se tornou um brand, é uma marca a cidade. Então, quando você pensa em Curitiba, você pensa em design. Então, não é só a cidade, ok? Então, a gente tem aqui vários pontos. Depois, vocês podem, vocês vão ter acesso à palestra e aí vocês vão entender o modelo tradicional do criativo. Aqui, eu vou falar, é a Unesco. Ela criou, em 2004, uma rede de cidades criativas. Então, hoje, são 116 cidades de 54 países. Dentro do Brasil, a gente tem, como considerada como cidade criativa, a gente tem Belém na gastronomia, Salvador com música, Curitiba com designer, Florianópolis com gastronomia e temos Santos com filmes. Então, o que é essa rede de cidades criativas? É uma rede que foi criada pela Unesco para a cooperação internacional para cidades que querem trazer a criatividade, a cultura para desenvolvimento das cidades. Então, é uma rede superimportante. Inclusive, está aberto agora a inscrição para as cidades que querem se incluir dentro dessa rede. Essa inscrição vai até dia 16 de junho, se eu não me engano, desse ano. Então, para as pessoas que estão escutando a palestra, que são do poder público e têm o interesse de trazer a criatividade para o desenvolvimento da cidade, esse é um momento interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho da experiência como um papel preponderante na imagem do destino para o turista. Como a gente está falando, a gente está falando de cidades criativas. Cidades criativas são aquelas que encontram nos insumos locais as capacidades para promover o desenvolvimento da economia, visando a qualidade de vida, estimulando e atraindo múltiplos talentos. Mas, assim, para você, quando você desenvolve, quando você cria fatos, na verdade, experiências para o turista dentro de uma cidade, essa experiência fica gravada na memória. Ela é muito mais poderosa do que simplesmente você não ter essa experiência. Porque o turismo, de uma forma geral, é experiência. Você não consegue pegar o turismo, a viagem em si. Você pega o que é experiência. Então, quanto mais interessante essa experiência for, mais gravada vai ser essa cidade na sua mente e mais ela vai se destacar dentro das outras cidades. Então, a experiência hoje, ela perpassa por diversos segmentos, como produtos, serviços. Hoje tem um setor que a gente fala que é a economia de experiência, que está muito em voga. A Sâmia, que é a nossa consultora que falou anteriormente na palestra, ela falou sobre ações que as agências de turismo receptivo podem fazer para o turista, para trazer essa experiência, para gravar na memória. Então, a cidade, quanto mais experiências esse turista tiver na cidade, mais ele vai gostar dessa cidade como um todo. Mais ela vai ser interessante. Aqui, na verdade, tem as cidades consideradas mais criativas do Brasil. Essas cidades, como eu vou mencionar agora, elas não estão dentro da rede de cidades da Unesco, mas ela foi escolhida pela revista Época Negócios como uma das cidades mais criativas. E aí eu vou mencionar para vocês por que elas são consideradas criativas. A primeira delas é Paraty, que é localizada no sul do Rio de Janeiro, uma cidade histórica. Ela ficou por muitos anos escondida, porque só tinha acesso a ela através da Estrada Real. Depois que foi aberta Rio Santos, que é a estrada que liga o Rio de Janeiro a Santos, que a cidade começou a se abrir para o mercado. E ela é fortemente voltada para o turismo. Hoje, a cidade tem um calendário de eventos e vem gente do mundo todo para conhecer Paraty. Então, por que ela foi considerada uma cidade criativa? Hoje, existe um festival em Paraty, que é a FLIP, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. Ela é conhecida no mundo todo, traz artistas, cultura. E é muito interessante esse evento. E qual um ponto importante? Ela é realizada no período de baixa atividade turística. Então, é uma forma... Ela dinamiza o turismo da cidade. Ela traz cerca de 20 mil pessoas e é uma festa para a cidade e não da cidade. Isso é extremamente relevante, que não é uma festa só para turista ver. É uma festa no qual o próprio munícipe participa do evento. Então, ela traz recursos econômicos. Ela movimenta toda uma cadeia dentro da cidade, trazendo recursos financeiros para ela. Qual é um dos benefícios? Ela gera cerca de 2 mil empregos indiretos. É um nome super expressivo em uma cidade pequena, no sul do Rio de Janeiro. Ela resgatou a Carpentaria Naval. Então, quer dizer, ela trouxe uma questão que estava praticamente esquecida dentro da cidade. E criou 33 pequenas bibliotecas escolares e incluiu uma hora de leitura por semana nas escolas municipais. Então, esse é um movimento, é um evento que trouxe inúmeros benefícios para a cidade. Então, esse é um dos motivos que ela é considerada uma cidade criativa. Vamos falar agora de Guaramiranga. Guaramiranga, ela tem menos de 5 mil habitantes. Ela é cravada na região serrana do Ceará porque o que ela é conhecida? Ela traz turistas interessadas em música de qualidade e conserva a tradição da música e dos sarás literários deixado pela erite cearense. Então, o que Guaramiranga fez? Ela fez um festival de jazz e de blues para atrair pessoas que não queriam simplesmente escutar música carnavalesca. E qual foi o benefício desse evento para a cidade? Ela aumentou a oferta da infraestrutura turística da cidade para receber esses turistas que estavam indo especificamente para esse festival. Só para vocês terem um exemplo, em 2005, o festival gerou mais de 3 milhões para o município, o equivalente a 10 meses de arrecadação de imposto. Então, quer dizer, é um evento que traz um benefício enorme para a cidade. Além de resgatar a identidade, a cultura, enfim, ela é super importante isso. Pessoas que talvez estejam escutando aí que fazem parte do município, os eventos também fazem esse papel. Mas ele tem que ser um evento, não só para o turista B, mas um evento no qual a própria comunidade participe também, os benefícios sejam evidentes. E a outra cidade, São Paulo, que poderia ser menos, que é uma das maiores cidades do mundo. São Paulo é luminosa na sua superversência econômica e cultural e sombria em qualidade de vida e mobilidade. Mas a cidade, ela tem essa... Enfim, efervescência econômica e cultural, desculpa, gente. E ela tem um cardápio vasto de salas de cinema, teados, galerias, restaurantes e espaços culturais para vários tipos de público. Então, é uma cidade que é cosmopolita. Então, ela tem pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo e ela tem essa essência de ter essa cultura, essa criatividade muito aflorada. Então, um exemplo de um festival que acontece em São Paulo, que é o Festival Internacional de Cinema, que é realizado em outubro e reúne mais de 400 títulos exibidos em 20 salas. Na virada cultural, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura desde 2005, o centro vira palco de shows e performances por 24 horas. Então, só que a São Paulo tem um problema que é a questão da conexão. Então, a conexão por ser uma cidade muito grande e a pouca conexão entre esses vários setores que produzem essas atividades econômicas e culturais. Vamos lá, então. Então, aqui, sete formas de utilizar a criatividade no seu negócio. Essas sete formas, elas são definidas pela Unesco. Na verdade, ela caracteriza uma cidade como sendo criativa levando em conta esses sete pontos. Seria literatura, música, artesanato e arte popular, artes e mídia, cinema, design e gastronomia. Então, se você, dentro da sua cidade, você tem algum desses sete pontos, você pode utilizar esses sete pontos para deixar a sua cidade mais criativa. E agora, eu vou dar algumas dez dicas para ser mais criativo no seu empreendimento. Então, como a gente estava falando da questão da cidade como atração para o turista. Mas o seu empreendimento, ele pode ser um atrativo turístico. Foi com um exemplo que a gente deu semana passada numa live que a gente fez aqui em São Paulo, no Tubaína Bar. O Tubaína Bar é um bar, né, como que ele trabalha com tubaínas. Então, pela diferença, pela criatividade que é o bar, hoje ele é um atrativo turístico também. E ele utiliza alguns dos pontos que a gente vai comentar agora para deixar o seu empreendimento mais criativo. Primeiro delas, estude o perfil do turista. Então, você precisa saber que tipo de turista frequenta a sua cidade. Para saber que tipo de atrativo, que tipo de atrativo pode ser o seu empreendimento e que tipo de ação você pode fazer dentro desse empreendimento para contribuir para essa conexão de uma cidade como um todo. Então, você precisa estudar quem é esse perfil. Quando a gente trabalha com marketing, a primeira coisa que a gente tem que pensar é para quem que a gente está oferecendo o nosso produto, o nosso serviço. Se a gente não souber essa informação, dificilmente você vai conseguir trazer uma experiência diferenciada para ele. Outro ponto aqui, utilize produtos da produção associada ao turismo. Como a gente falou, a cidade é criativa, principalmente quando ela encontra nos insumos locais as capacidades para promover o desenvolvimento. Então, assim, se você tem na sua cidade pessoas que fabricam doces, compotas, fazem um artesanato local, você pode pegar esses insumos e introduzir dentro do seu empreendimento, que é o que a gente fala que é a produção associada, que também é um tema muito trabalhado, principalmente pelo SEBRAE. Então, você trazer esses insumos para a pessoa que vai na cidade, ela encontrar dentro desse empreendimento um pouco da identidade local e do trabalho que é feito dentro da cidade. Isso, de alguma forma geral, gera uma conexão e você fortalece essa imagem da cidade. Então, utilize esses produtos da produção associada. Tanto que se você tem um restaurante, você pode fazer uma receita com essas geleias, você pode decorar o seu empreendimento com esse artesanato, você pode utilizar esse artesanato, por exemplo, na roupa, no uniforme do seu funcionário. Então, essa é uma forma de você contribuir, de alguma forma, para deixar o seu empreendimento mais criativo, mais interessante e contribuir para a cidade de uma forma geral. Treine seus funcionários. Como a gente falou, que é um daqueles pontos que a Ana Calafonseca trabalhou, o talento é essencial para tornar a cidade mais criativa. Então, você precisa treinar os seus funcionários para falar um pouco sobre essa cidade, sobre o seu empreendimento, de como ele vivenciar, ter uma experiência mais interessante dentro do seu espaço. Então, é mostrar para ele, por exemplo, dando um exemplo novamente de restaurante, como é feito aquele prato, de onde veio aqueles ingredientes. Então, você precisa falar para os seus funcionários contarem um pouco da história local. Então, isso ajuda a valorizar o produto que você está oferecendo. Então, os seus funcionários, eles vão ser a ponte da experiência desse turista. Outro ponto aqui. Contribua com a divulgação da cidade dentro do seu empreendimento. Então, se você tem um restaurante, você pode divulgar um atrativo turístico que tenha na cidade, você pode divulgar um hotel. Então, as empresas, a infraestrutura, que é a hotelaria, restaurante, as agências de viagem, os pontos de recepção, eles precisam estar integrados entre si, para que essa identidade da cidade, ela realmente transpareça, e o turista ali tem uma experiência diferenciada. Então, contribua com a divulgação. Utilize símbolos locais na decoração. Então, você, aqui tem exemplos aqui, a Paris, então você tem o Arco do Triunfo, você tem a Torre Eiffel. Aqui no Brasil, exemplo, o nosso escritório do Sebrae fica lá em Guaratinguetá, a gente tem um santuário. Então, pode utilizar esse símbolo dentro, nos ícones, exemplo, no cardápio, no uniforme. Então, você pode utilizar esses símbolos locais para usar na decoração. Outra aqui, valorize artistas locais. Então, se você tem artistas da sua cidade, convide ele para ir para esse restaurante, para fazer uma apresentação na praça. Então, essa valorização ajuda a deixar a cidade mais criativa. Apoie os eventos da comunidade. Então, você, como empreendimento, levar algum evento para a comunidade, isso cria uma conexão com essas pessoas, fazendo com que realmente esse munícipe veja dentro do seu empreendimento um local, um espaço que está contribuindo também para a cidade. Não quer somente retirar recurso financeiro, mas quer contribuir para essa identidade local. Participe de movimentos que promovam a sustentabilidade. Um dos pontos da cidade criativa é tornar ela mais sustentável. Então, passando menos recurso, tanto natural como luz, água, enfim, e aí você pode promover esses movimentos de sustentabilidade. Crie experiências inusitadas para o turista. Então, aqui você tem uma vinícola, por exemplo, você pode fazer um piquenique nessa vinícola. Você pode fazer um jantar com os olhos vendados. Então, é tudo que favorece os cinco sentidos faz com que a memória dessa experiência ela fique gravada na memória e ela nunca mais vai esquecer o que o seu empreendimento proporcionou para ela. Então, ela vai lembrar com bons olhos que quando ela tiver que indicar um local para passar as férias ou quando ela quiser passar as férias novamente, escolher um local, ela vai pensar muito nessa experiência positiva que seu empreendimento forneceu para você. Então, crie experiências inusitadas. O que você pode criar experiências diferenciadas? E crie um cronograma de ações e eventos. Como eu falei, a Cidade Paraty é uma cidade que tem um calendário de eventos já formatados. Então, todo mês você tem algum evento interessante, o que faz com que sempre tenha turistas na cidade. Então, você pode criar um calendário de ações dentro do seu próprio empreendimento. Então, é um show, você pode criar um jantar temático, você pode fazer um evento, uma ação esportiva. Você pode inventar diversas coisas. Isso aí vai depender de qual perfil é o seu empreendimento. Enfim, essas aqui são algumas dicas que eu montei para ajudar vocês a terem algumas ideias de como vocês podem tornar o empreendimento de vocês mais criativos e contribuir de uma forma geral para deixar a cidade mais criativa. É um tema que com pouco tempo, com meia hora, a gente não consegue destrinchar ele todo, mas eu estou à disposição de vocês. Meu e-mail é erika.mj.sebraesp.com.br Então, eu vou responder algumas perguntas aqui, mas se vocês quiserem conversar um pouco depois sobre esse assunto, eu vou estar à disposição de vocês. Aqui a primeira pergunta foi a Jovita, que fez. Qual o título do livro sugerido para a leitura sobre cidade criativa e quem é autora? O nome do livro chama Cidades Criativas, Perspectivas, que é da Ana Carla Fonseca. Nesse livro, ela convidou 18 autores que comentam sobre cidades criativas e dá exemplo de várias cidades, do que elas fizeram para que realmente ela mostrasse, ela fosse considerada criativa, utilizando espaços públicos antes não utilizados, como Endburgo, por exemplo, uma cidade da era feudal, e você pode entrar na cidade, você se manteve afachada da cidade, e quando você entra dentro de uma igreja, dentro da igreja tem um restaurante, tem um mercado. Então, tem vários exemplos aí nesse livro que é bastante interessante para quem quer trabalhar esse assunto. O Teodoro. Teodoro, é necessário participação ativa do CONTUR e entes públicos para a transformação de uma cidade pré-criativa? Sem dúvida, Teodoro, o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, hoje ele tem um papel pré-empoderante nas ações que vão ser desenvolvidas pela cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, toda cidade que tem um CONTUR, esse CONTUR é deliberativo. Então, se a cidade é uma instância turística, por exemplo, ela recebe recurso do DAD, e esse recurso, quem decide a utilização dele é o CONTUR. Então, o CONTUR orienta para onde vai esse recurso. Então, se você tem um CONTUR atuante, você, de alguma forma, você consegue pensar em quais atividades que a cidade precisa ter para se tornar mais criativa. Então, foi dentro daquele diagrama que eu mostrei anteriormente, o CONTUR pode entrar dentro daquele, de fazer com, dentro da cidade, da própria cidade, que a gente tem o papel das pessoas, que ajudam na criatividade, e você tem o papel das empresas. Aqui, no caso, o CONTUR ajudaria no que ícones, na verdade, não é ícones, na verdade, o que dentro da própria cidade pode ter de diferente. O Fernando, de São José Bernardo do Campo, temos um programa de visitas monitoradas de turismo industrial. Haja vista a cidade ser conhecida por suas indústrias. isso pode ser base para ser uma cidade criativa? Com certeza. Na verdade, é uma atividade que se tem dentro do... É uma forma diferente de você mostrar a cidade. Então, aqui dentro desse turismo industrial, que são visitas monitoradas dentro desse espaço que vocês têm, vocês estão usando a criatividade. então, antes de você... É... Já vi essa cidade conhecida por suas indústrias. Então, desculpa, Fernando. Então, com certeza, essa visita monitorada, ela contribui para uma cidade ser criativa, sim. Então, depois, Fernanda, se você quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou à sua disposição. Tá, tudo bem, gente? Obrigada, tá? Todos que estiveram presentes aqui na palestra. Desculpa qualquer coisa. Na verdade, eu só queria divulgar. Amanhã, a gente continua o congresso online. A primeira palestra vai ser às 10 horas da manhã e a gente vai conversar um pouquinho sobre como inovar em empreendimentos de agroturismo. Tudo bem? Então, acho que é isso. Obrigada e boa noite.